Nos dias 18 e 19 de novembro vai acontecer o 11º EIA, que é o Encontro de Iniciativas Ambientais Internas e Externas à Unirio. Os encontros vão acontecer das 14 às 18 horas no canal do YouTube Biologia com Sil de Paula. A programação está imperdível, com apresentação de trabalhos, palestras, mesas redondas. Então presta atenção no spoiler da programação. Vai ter trabalho sobre eficiência e sustentabilidade de telhas ecológicas, design e sustentabilidade no campo da moda, a customização como alternativa para uma moda mais sustentável. Mas olha, esses são só três trabalhos dentre os vários que estão lá na programação. Vão ter atividades culturais como apresentação de dança, contação de história para crianças, olha que legal. Recital de piano, vai ter a premiação para o concurso de fotografia, violão e voz. Vai ter a apresentação de dança da Companhia de Dança da Rural. E para fechar, a apresentação de dança do Eleve Núcleo de Dança. Tudo relacionado ao tema Meio Ambiente e seus nós. Todo mundo pode participar e acompanhar o evento. E no final você ainda ganha o certificado de participação. Olha quanta coisa boa está te esperando no Weyer desse ano. Vamos prestigiar, vamos adquirir conhecimento, tanto social, ambiental e cultural. Se inscreva e a gente se vê lá.